Júlia Alboredo! Que emoção! Boa partida, Júlia! Aqui é casca grossa, hein, galera? Júlia Alboredo é pancada. Vamos nessa. Júlia Alboredo não é brincadeira. Júlia Alboredo não é brincadeira. Vamos nessa, Rafa! Dama da E7, conectando as torres, pilhando lá em H3. Não que vamos atacar em H3 agora, mas quem sabe um dia. Onde queremos colocar este cavalo? Por enquanto aqui. É Alboredo sim, pessoal. Ela é... A Regina me contou que ela ia jogar. Júlia Alboredo na área. Agora... Como fazemos aqui, hein? Ali, assim mesmo? Tá, tá. Ela quer jogar o cavalo ali. Ok. Tá bom. Vamos fazer uma tentativa aqui de um negócio muito maluco. Algo muito louco. Algo muito louco. Vamos complicar a história. Vamos complicar essa história. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Essa playlist é boa, eu já passo para vocês, é Tweet Music, eu passo para vocês, tá bom pessoal? Estamos pressionando aqui em D5, meu Bispo está atacado, o cavalo dela está bem colocado, por sinal, vamos atacar a torre. Como é que a gente vai seguir aqui, ela quer jogar B5 talvez, tem que seguir com A6, mas está difícil de eu assaltar o cavalo, está difícil de pressionar o cavalo. Talvez eu deva seguir com Dama, esse é bom, mas não necessariamente eu estou pressionando tanto aqui, vai com ataque sobre o Bispo. Aí, interessante. O Bispo toma, o Peão toma, o Bispo volta, tá, foi bem legal. O Bispo. O Bispo. O Bispo. Vamos lá. Volta o bispo. Volta o bispo, Rafa. E agora joga rápido. Só isso que eu te falo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, Rafa. Vamos passar espião, hein? Vamos lá. Vamos lá. É, eu não ganhava peça de qualquer jeito. Tá bom, a gente vai pra esse final agora. Ok. Tá, 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 tá. Acho que vai empatar. Eu não tenho certeza disso. Temos um peão a mais. Temos um peão a mais. Empate. Empate com a Júlia Moreno. Que legal, que legal, que legal, pessoal. Valeu, Júlia. Partida bacana. Obrigadão. Que alegria. Uau. Tchau, tchau. Tchau.